Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson para a nossa última aula de Biologia desse semestre antecedendo as férias. Eu escutei um amém no fundo? Escutei um amém aí, hein? Então, as férias estão chegando, essa é a nossa última aula e ela será de correção de todas as nossas atividades que fizemos aí ao longo do mês de junho, ok? Então, espero que vocês tenham feito a correção com o gabarito que nós enviamos para vocês. Anotem as dúvidas, né? Espero que já tenham anotado. Então, já vamos fazer a correção aqui agora, tá? Então, peguem o caderno aí e lembre-se, qualquer dúvida que permanecer, fale agora ou cale-se para sempre. Não, mentira, não cale-se para sempre, não. Mas deixa a pergunta lá no grupo que eu vou ter o prazer de responder você, beleza? Então, vamos para a aula. Vamos para a atividade do dia 15 referente à aula de fungos. Número 1. Diferencie os fungos dos demais seres vivos. Então, como nós podemos diferenciar os fungos dos outros seres vivos que nós conhecemos? Como nós apresentaríamos os fungos? Nós podemos dizer que eles são seres eucariontes, porque o seu material genético é delimitado por uma membrana nuclear, que é a carioteca. Eles podem ser unicelulares, como, por exemplo, as leveduras ou os levedos que fabricam o pão e a cerveja, ou pluricelulares, como no caso dos fungos, perdão, no caso dos cogumelos, tá? Desculpa. Eles podem ser heterótrofos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento. Por que a gente fala muito isso daqui? Porque tem gente que confunde fungos com plantas, e fungos não são plantas. Elas não realizam fotossíntese. Elas precisam consumir a matéria orgânica para poder sintetizar a sua energia. Como que ela faz isso? Através de digestão extracorpórea, ou seja, ela vai liberar enzimas digestivas no material orgânico, e depois os nutrientes, eles são absorvidos, tá? Eles podem viver em ambientes terrestres úmidos, sombreados, em ambientes aquáticos, e no corpo de outros seres vivos, como no caso dos fungos que são parasitos, tá? Aqui nós temos, então, né, alguns exemplos de fungos. Aqui nós temos um cogumelo, famosa amandita, que é extremamente tóxica, que pode levar à morte. Aqui nós temos o cerevisse, não, perdão, sacaramice cerevisse, que é o levedo que fabrica o pão e a cerveja. Aqui nós temos o bolor, né, que é o mofo, e a orelha de pau, que são os fungos, então, que nós mais vemos no nosso dia a dia, né? E é importante nós destacarmos também, né, nos fungos, naquele grande estereótipo de fungo, que eles podem, né, formar esse corpo frutificado, tá? O corpo de frutificação, que seria o micélio reprodutivo, é a parte que vai se reproduzir. Eles são compostos, né, de ifas, que são esses filamentos alongados, que estarão basicamente no solo, e que cobrirão a matéria orgânica ali, que vai estar disponível. E essas ifas, né, o conjunto delas vão formar o micélio. O micélio, então, ele tem o vegetativo, que é essa parte que fica no solo, e o reprodutivo, que é temporário, ele dura pouco tempo, né, que é a parte, então, de reprodução, que, por exemplo, liberarão esporos. Número 2. Qual a importância ecológica e econômica dos fungos? Vamos falar de importância ecológica. A principal delas é que eles fazem a reciclagem da matéria orgânica. Por quê? Porque eles são organismos decompositores. Nós temos dois tipos de organismos decompositores habitando entre nós, que são os fungos e as bactérias. Os dois são organismos decompositores, então, eles realizam essa importante função. E também são indicadores ambientais, ou seja, existem alguns fungos que só vão se reproduzir e crescer em ambientes com pouca poluição, como no caso dos líquens, que nós vamos falar mais adiante. E qual que é a sua importância econômica? Eles estão relacionados com a produção de alimentos, como os cogumelos comestíveis, né, como o shiitake. Eu amo cogumelo, muito bom. Fabricação de queijo e outros laticínios. Então, você faz a fermentação do leite através de fungos. Produção de bebidas alcoólicas pelo processo de fermentação alcoólica, como o vinho e a cerveja. E na fabricação de pães, né, ali entre outros. E na produção de medicamentos, como, por exemplo, a penicilina, que ela é muito utilizada, até hoje, como um poderoso antibiótico, né, para combater alguns tipos de bactérias. Então, ela tem toda essa importância aqui para a gente. Defina micorrisas e descreva sua importância ecológica. Bom, o que são micorrisas? Elas são associações mutualísticas. O que é uma associação mutualística? É uma relação ecológica onde ambos os indivíduos vão se beneficiar. E essa associação, ela é entre alguns fungos e as raízes de planta. Então, olha só. Devido ao papel de decompositor do fungo, a planta consegue absorver melhor alguns nutrientes, especialmente minerais. Então, lembra que um fungo, o fungo, ele é decompositor. Ele vai pegar uma matéria orgânica ali em decomposição e vai digerir ali em porções menores para ele mesmo absorver depois. As plantas vão se aproveitar disso e vão absorver esses nutrientes também. Por sua vez, o fungo obtém da planta açúcares, aminoácidos e outras substâncias orgânicas das quais ela se nutre. Então, as micorrisas são ecologicamente importantes para as plantas, que vão viver em solos pobres de nutrientes, porque vai aumentar essa capacidade de absorção desses nutrientes. Observe essa imagem aqui. Todas as vezes que você retirar uma planta e essa raiz e tiver essas porções esbrançadas, isso aqui são micorrisas. Olha só o tanto que ela pode ocupar aqui o solo. Ela pode ocupar bastante o solo. Então, essas porções branquinhas, quando vocês verem em alguma raiz, são micorrisas. Micorrisas, nossa, então eu devo me preocupar e remover isso da planta? Não, não precisa, porque a planta também vai se beneficiar desse fungo. Número 4. Por que os líquens são utilizados como bioindicadores ambientais? Os líquens, para quem não sabe, são associações entre fungos, do filo dos ascomicetos, com algas ou então com cianobactérias. Elas são bioindicadores ambientais porque eles são sensíveis à poluição do ar, sendo que alguns são mais sensíveis e outros menos. Por exemplo, em regiões urbanas, é muito comum você ver esse tipo de líquen aqui. Isso aqui são líquens. Esses são mais comuns da gente ver. Se em algum lugar você ver líquens de tons amarelados e alaranjados, sinta-se privilegiado em estar em um ambiente muito limpo, se tratando de poluição do ar. Se um líquen desse se desenvolver, você pode ter certeza que a poluição ali é mínima. Então, é um local muito bem preservado. E isso vai ser muito raro de você ver em algum ambiente urbano. Isso daqui só vai aparecer se o ambiente tiver beleza. Então, por exemplo, numa avenida movimentada ali de carros, perto de uma indústria, você não vai ver esse tipo de organismo. Beleza? E agora vamos para o gabarito do dia 19 do 6, que vai falar sobre fungos e micosas. Vamos lá. Fungos multicelulares têm o corpo formado por um filamento delgado chamado ifa. Então, filamentos alongados e delgados em fungos multicelulares nós chamamos de ifas. Então, temos aí entre a opção A e C. O conjunto destes ou destes é chamado de icélio. Alternativa letra A. Então, olha só. As ifas, então, vão ser filamentos alongados aqui, que são delgados também. Delgado significa fino. E o conjunto destas ifas vão formar os micélios. Aí nós temos o micélio vegetativo, que vai estar normalmente no interior do substrato, que nem sempre é o solo. E temos o micélio reprodutivo, que esse aqui é temporário. Isso é permanente. E isso aqui é temporário. Número 2. Casacos de lã, sapatos de couro e cintos de algodão guardados por algum tempo em armários podem ficar mofados, pois fungos necessitam de algas simbióticas para digerir o couro, a lã e o algodão? Não. Os fungos não são capazes de digerir esse tipo de substrato, não. Baixa luminosidade para realizar fotossíntese? Também não, porque fungos não realizam fotossíntese. Baixa umidade para se reproduzirem? Olha, eles vivem mais ambientes úmidos, mas eles não dependem da água para se reproduzirem. Então, essa alternativa aqui é falta. Então, os fungos necessitam de substrato orgânico para o desenvolvimento adequado? Sim. Então, essa aqui é a alternativa correta. Então, as algas não digerem esse tipo de substância, elas não realizam fotossíntese e a umidade não está relacionada com a sua reprodução. Número 3. Produção de alimentos ali, como por exemplo, os cogumelos como os chives, o shiitake, shimeji, muito comuns. Bebidas como o vinho e a cerveja. Então, essa aqui é verdadeira. Fungos causam doenças apenas em seres humanos e outros animais? Não. Não. Não é apenas em seres humanos e outros animais. Em plantas também, tá? Por exemplo, a ferrugem é uma doença fúngica que ocorre em determinadas plantas, como por exemplo, o café. Dê uma olhada nessa folha aqui. Eu não sei se vocês já tiveram contato com a plantação de café ou não. Eu tenho porque o meu pai planta lá na chácara dele. Então, assim, pode acontecer de aparecer esse fungo, né? Ficar com esse aspecto de enferrujado. Então, é comum, sim, em plantas também. Letra D. A penicilina era obtida primeiramente de fungos do gênero penicillium. Verdadeiro. A penicilina, ela... Perdão. Desculpa aí, tive uma leve engasgada aqui. Então, a penicilina, ela é obtida de um fungo do gênero penicillium, tá? Existem mais de um tipo de penicillium, né? Esse aqui é o gênero dele. Liquens e micorrisas são associações benéficas envolvendo fungos e outros organismos. Verdadeiro. Então, A, B, D e E são verdadeiras. E a letra C é falsa. Número 4. Os fungos são organismos que no passado já foram classificados como plantas e hoje, com o avanço da ciência, são classificados em grupo próprio, em função de suas características. Leia atentamente e marque, entre as alternativas a seguir, aquela que contém características gerais de fungos. Então, olha só, os fungos, eles são procariotos ou eucariotos? Eles são eucariotos, né? Que possuem células eucariontes, ou seja, o seu material genético, ele é envolvido por um núcleo. Então, nós temos aqui ou a letra C ou a letra D. E eles são unicelulares ou pluricelulares ou apenas pluricelulares? Bom, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, como eu já disse lá no primeiro exercício da aula passada. Que eles podem ser unicelulares, como por exemplo, as leveduras, que produzem o pão e a cerveja, e os pluricelulares, como por exemplo, os cogumelos. E eles são heterotróficos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. Normalmente, quem produz seu próprio alimento é quem realiza a fotossíntese, como no caso das plantas, a cianobactérias ou algas azuis. Então, é a letra C. Número 5. Sobre os fungos utilizados pela espécie humana, é correto afirmar que, letra A, A maioria apresenta flagelos em algum estágio do ciclo de vida. É falso. Nós só temos um único filo de fungos, que são os quitrídeos, que apresentam os oósporos, ou seja, possuem a fase reprodutiva ali com flagelo. Então, não é a maioria. Só existe um único filo que possui flagelos. Então, é falso. B, o levedo de cerveja e o fermento de padaria formam esporos sexuais. Verdadeiro. Por quê? Porque as leveduras, eles são as comicetos, eles produzem o quê? As cóspos, que são estruturas sexuais desse tipo de fungo. Aqui nós temos as leveduras, para vocês verem, que eles são o quê? Unicelulares. Então, o levedo da cerveja, que também vai fermentar o pão. Olha só a letra C. O fermento de padaria é multicelular e apresenta hifas xenocíticas. É falso. Nós acabamos de ver que esses levedos, eles são o quê? Unicelulares. D, os cogumelos e os parasitas de mucosas, como, por exemplo, a candida albicans, são da mesma classe. Falso. Por quê? Observa só essa árvore filogenética. Os basidiomicetos, que são os cogumelos, eles são de grupos diferentes dos ascomicetos. Então, aqui as leveduras, a penicilina também. Esses são os dois filos. O filo basidiomicota, que são os basidiomicetos, e ascomicota, que são os ascomicetos. Eles podem formar frutos de corpo de frutificação. Aquela projeção parecida lá com o cogumelo. Então, esses dois podem produzir, então, corpo de frutificação. Aqui, os quitridiumicetos, os fungos zoospóricos, são aqueles que possuem flagelos, porque eles são de água doce. São os únicos fungos que são aquáticos. E letra E, a penicilina é obtida de um fungo que não apresenta corpo de frutificação. Falso. Como eu mostrei lá na árvore filogenética, o filo dele, ele pode ter, sim, corpo de frutificação. Então, é a letra B de bola. Número 6. Qual a principal forma dos fungos de conseguir alimento? Bom, vamos lembrar lá que a sua digestão é extracelular. Ou seja, eles precisam liberar enzimas digestivas em cima do substrato orgânico, para depois ele absorver os nutrientes. Então, olha só. Qual que é a principal forma, então? É parasitando outros seres vivos ou por simbiose, que é troca mútua? Sim, verdadeiro. Ele pode, então, parasitar seres vivos. Por exemplo, eles podem tanto atingir animais, plantas, seres humanos, como o caso da frieira, por exemplo. Árvores, né? E vão ali, então, soltar a sua enzima digestiva e depois absorver esses nutrientes. Tá? Então, é a letra A. Por meio da fotossíntese, gerando reserva de energia no formato de amido? Não. Porque elas não realizam fotossíntese. Por meio da quimiosíntese? Também não. Por meio da fermentação, gerando energia na forma de gás carbônico? Não, ele não vai... Gás carbônico não é uma forma de energia. E é através da quimificação, transformando o bolo alimentar em quimio. Não. Quimio tem a ver lá do processo digestório, que é aquele primeiro bolo fecal, formado logo depois que sai do estômago, que tem uma cor esbrançada, que é o quimio. Então, não, tá? Eles não realizam fotossíntese, não realizam quimiosíntese. E como a sua digestão é extracelular, eles vão secretar enzimas que vão decomporar a matéria orgânica para depois absorver esses nutrientes. Ok? Número 7. O fermento biológico usado na fabricação de pães provoca o aumento do volume da massa como consequência da produção de... Então, vamos lá. Fabricação de pão, né? Momento ali de fermentação. Vai liberar CO2, O2 ou nitrogênio? É gás carbônico, oxigênio ou nitrogênio? E aí? Gás carbônico. Tá? Durante o processo de fermentação, como vocês viram no ano passado, ele vai liberar CO2. Então, nós temos só essas duas alternativas aqui. E a consequência da produção de quê, né? Essa fermentação. A partir da água acrescentada à massa do pão ou a partir da fermentação do açúcar acrescentada à massa do pão? Fermentação do açúcar, né? Açúcar é carboidrato. É a partir dele que vai produzir energia, né? Não é a água que é fermentada. É o açúcar ali presente. Tá? Então, durante o processo de crescimento do pão, há a liberação de gás carbônico através da fermentação do açúcar. Então, são as molhas do gás carbônico que fazem com que o pão cresça. Observe esse gif aqui, né? Olha só o pãozinho crescendo. Depois que você deixa ele crescer ali, um certo período, que pode durar uma ou duas horas, não é um processo instantâneo, né? Esse grande crescimento. Depois que ele crescer, você vai lá, coloca no forno pra ele terminar de crescer, porque no forno, por conta do calor, ele vai terminar de crescer, né? Até que eles vão morrer, né? Aqueles fungos que vão produzir o CO2 e vai terminar de assar o pãozinho, né? Pronto ali pra ser consumido. Inclusive, vou fazer uma pausa daqui a pouquinho pra comer um pão que tem ali. Número 8. Observe a figura seguinte que representa a estrutura de um fungo. Em relação a essa estrutura, assinale a alternativa incorreta. Então, observe, então, essa estrutura de um fungo aqui. O que nós temos? Vamos revisar. Temos o 2, que são o quê? São as ifas, que vão formar o micélio vegetativo e o micélio reprodutivo. Lembrando que o micélio vegetativo é o que estará no substrato e o micélio reprodutivo é o que vai formar o corpo de frutificação. Então, olha só. Letra A. Durante o processo de reprodução sexual de muitas espécies de fungos, formam-se ifas especiais que crescem em agrupamentos compactos, formando a estrutura 3. Não. Durante a reprodução, ele vai formar a estrutura número 1. Então, essa aqui é a alternativa errada. Os fungos multicelulares são constituídos por filamentos microscópicos ramificados denominados de ifas, que são as estruturas indicadas em dois. Isso aí. Tá certo? C. As ifas podem ser de dois tipos. Ifas cenocíticas, que são filamentos contínuos sem divisões transversais, e ifas septadas, que apresentam paredes transversais. Tá certo. Os septados vêm de septo, vêm de divisão. Dê uma olhada nessa imagem aqui. Olha só. Isso é uma ifa cenocítica. Não tem as divisões dos núcleos. Uma ifa septada já tem a divisão dos núcleos. Então, delimitando ali. Elas podem ter um núcleo e podem ter dois núcleos por célula. E letra D. O conjunto de ifas formam o micélio representado pela estrutura, três, que irá constituir o corpo do fungo multicellular. Verdadeiro. E número nove. Cite dois exemplos de doenças causadas por fungos no ser humano. Então, vocês poderiam citar dois, mas aqui eu coloquei alguns, como as frieiras, pano branco, pé de atleta, candidíase, estoplasmose, dermatofitose, micose de praia e tem vários outros. Esses são os mais comuns que nós podemos se deparar em algum momento aí ao longo da vida. Ok? Pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, podem mandar a pergunta lá no nosso grupo do WhatsApp. E, no mais, desejo a todos boas férias, bom descanso a todos e nos vemos em agosto. Ok? Então, saudoso abraço e até a próxima. Valeu!